Isso aqui é muito sério. Ouça. Se eu te desse hoje um milhão, como é que você ficaria? Eu ficaria feliz? Como é que ficaria o teu humor? Ah, feliz. Feliz? Maravilhoso. Como é que você ia acordar? Como é que eu ia trabalhar? Eu ia pensar já em investimento, já, sabe, aplicar o dinheiro pra render mais, essas coisas. Um milhão? É. E se eu te der 10 milhões, como é que você acordaria nesse rato? A mesma coisa. Nossa, eu acordaria mandando todo mundo longe, viajar, falar que ninguém me viu mais. Aí eu chego no dia seguinte e falo assim pra vocês. No dia seguinte? Eu te dou 10 milhões, tá combinado. Mas você não acorda amanhã. O que você sai? Vai, devolve, né? Ué, acordar vale mais que 10 milhões? Lógico, né? Acordar vale mais? Sim. Vale, vale, vale. E aí por que vocês acordam mal muito? Se acordar vale mais que 10 milhões? Por que vocês acordam reclamando? Por que que acordam? Isso é pra pensar. Se vale mais do que 10 milhões eu acordar, acorda direito. Ah, vai ter... Ah, porque o dia tá ruim, porque o trânsito, porque isso... Pelo amor de Deus, você tá acordando, vale mais que 100 milhões.